Jogar a saudade na minha bebida Corro por ai Coração carente, celular com a bateria, diz aí, quem não liga? Eu digo que não, 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 mas quando eu bebo Enrolou minha língua na língua do erro Acordo sem roupa na cama do erro Eu digo que não, 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 mas quando eu bebo Enrolou minha língua na língua do erro Acordo sem roupa na cama do erro Nunca mais eu bebo Acordei de ressaca no quarto Eu conheço esse metro quadrado E esse corpo deitado do lado E a sensação de que fiz tudo errado Covardia, jogar a saudade na minha bebida Coração carente, celular com a bateria, diz aí, quem não liga? Eu digo que não, 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 mas quando eu bebo Enrolou minha língua na língua do erro Acordo sem roupa na cama do erro Eu digo que não, 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 mas quando eu bebo Enrolou minha língua na língua do erro Acordo sem roupa na cama do erro Eu digo que não, 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 mas quando eu bebo Enrolou minha língua no erro Enrolou minha língua na língua do erro Acordo sem roupa na cama do erro Eu digo que não, 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 mas quando eu bebo Enrolou minha língua na língua do erro Acordo sem roupa na cama do erro Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo Eu falei hit, Brasil Essa é mais uma doar, lhe doidão pra tocar em todos os paredão do Brasil Eu falei hit, bebê Ah, quando eu cheguei Não te encontrei O meu amor, o meu bebê A galera bruta se junta Eu sou o vaqueiro, quero ser seu par O paredão tocando o forrozinho Quero você pra ficar coladinho O sol entrando, aí meu coração Acende a fogueira, noite seu João Eu e você no lave Você no lave No chamequinho, o forrozinho é top Eu e você no lave Você no lave No chamequinho, o forrozinho é top Eu e você no lave Você no lave No chamequinho, o forrozinho é top Eu e você no lave Você no lave No chamequinho, o forrozinho é top E a mulherada, balança, balança, balança Quando eu vim chegar, eu te encontrei O meu amor, o meu bebê A galera bruta se junta Eu sou vaqueiro, quero ser seu pai O paredão tocando, um forrãozinho Quero você pra ficar coladinho O sol entrando, ai meu coração Acende a fogueira, noite São João Eu e você no lobby, você no lobby No chamegui, o pauzinho é top Eu e você no lobby, você no lobby No chamegui, o pauzinho é top Eu e você no lobby, você no lobby No chamegui, o pauzinho é top Eu e você no lobby, estou no lobby No chamegui, o pauzinho é top Olha o doidão voltando de novo Alô Cleiço, tá vendo aquela bichona lá? Rapaz, meu Deus do céu, hoje eu cheguei com tudo Hoje eu quero fuleira Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo mulher Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo mulher Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo Pra fuleira comigo tem que fazer sacanagem Pegar o meu negócio e me falar bobagem Eu tiro a sua roupa e te beijar todinho Você fica assanhada e toda safadinha Eu tiro a sua roupa e te beijar todinho Você fica assanhada e toda safadinha Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo mulher Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo mulher Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo Tu quer fuleira, fuleira comigo mulher Tu quer fuleira, fuleira, fuleira comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Pra fulera comigo tem que fazer sacanagem Pegar o meu negócio e me falar bobagem Eu tiro a sua roupa e te beijar todinho Você fica sonhada e toda safadinha Eu tiro a sua roupa e te beijar todinho Você fica sonhada e toda safadinha Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Rapaz, depois da fuleiragem, olha o bichão aí chegando, depois nos vamos pro mato fazer amor Ele tem carro importante Mas eu tenho o que ele não tem A malícia, a pegada que tu não encontra com mais ninguém Ele tem dinheiro pra bancar você, mas na hora de agar ele não sabe fazer Por isso que tu vem me ver Com ele é seu luxo, restaurante caro Mas tu sempre termina comigo no banco de trás com meu galzinho quadrado Eu te satisfaço com ele e seu estado Você roda o mundo, mas sempre termina comigo dentro do meu quarto Que negócio de dinheiro, rapaz A mulherzada gosta do caba que sabe fazer aquelas brincadeiras, né? Ele tem carro importado Eu apenas um doze vem desinflacado Mas eu tenho o que ele não tem A malícia, a pegada que tu não encontra com mais ninguém Ele tem dinheiro pra bancar você, mas na hora de agar ele não sabe fazer Por isso que tu vem me ver Com ele é seu luxo, restaurante caro Mas tu sempre termina comigo no banco de trás com meu galzinho quadrado Eu te satisfaço com ele e seu estado Eu te satisfaço com ele e seu estado Você roda o mundo, mas sempre termina comigo dentro do meu quarto Eu te satisfaço com ele e seu estado Eu te satisfaço com ele e seu estado Você roda o mundo, mas sempre termina comigo dentro do meu quarto Em breve, guarda e doidão Em todos os botecos do Brasil e dos cabaretas, né? Até no motel tá tocando E quando você estiver fazendo a sua brincadeira aí A minha música vai tá lá tocando Show, moqueta no grá, Léo 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dano já foi o terceiro Já tá dormindo, não é pra lá que eu levo Procurando a hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejara com a mente dela Um vaqueiro pra sofrer Chorei, tô na vaquejara Na váquejara eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da morena Eu chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro, já tá tudo rodando, eu pra lá que eu bebo Procurando a área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a mente dela, um vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da morena Eu jorei Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi com uma chuva de verão E me levou No fogo vinte da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Minha estrela Minha estrela e o meu céu Vem por favor Eu quero prova do teu mel E aí Oh, meu grande amor 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 Essa é o mais uma do ano e doidão pra tocar em todos os corações, apaixonado Saudar de você, minha necessidade Que eu vivo sem esperança Já que você não volta mais Eu sobrevivei por ansiedade Com o mono na garganta Eu não consigo parar de pensar em você Pouco a pouco o coração Ele está perdendo a fé Perdendo minha voz Salve-me da solidão Salve o tédio, peço a vontade Salve-me do aquecimento Não me deixe cair Jamais Salve-me dessa solidão Salve-me do tédio, peço a vontade Salve do meu aquecimento Não me deixe cair Jamais Eu quero muito continuar Eu quero muito continuar Eu sobrevivei por ansiedade Eu sobrevivei por ansiedade Com o mono na garganta Eu não consigo parar de pensar em você Pouco a pouco o coração Ele está perdendo a fé Guardando minha voz Salve-me da solidão Salve-me do tédio, peço a vontade Salve-me do aquecimento Não me deixe cair Jamais Salve-me da solidão Salve-me do tédio, peço a vontade Salve-me do aquecimento Não me deixe cair Jamais Salve-me da solidão Salve-me do tédio, peço a vontade Salve-me do esquecimento Não me deixe cair Jamais Salve-me da solidão Salve-me do tédio, peço a vontade Salve-me do esquecimento Salve-me do tédio, peço a vontade Essa é mais uma do ar, doidão pra tocar em todos os corações Apaixonado Atrasa o relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer Eu não sei me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração Que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar do que alguém lhes cuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Só não me faz sofrer Pelo que eu não fiz Só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa o seu cheiro no meu travesseiro Deixa-se medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Deixa a escova no meu banheiro Deixa o seu cheiro no meu travesseiro Deixa-se medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Só não deixa saudade Só não deixa saudade, bebê Atrasar o relógio pra nossa noite durar Você não vai ter nada melhor pra fazer Eu não sei me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração Que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar do que alguém lhes cuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa o seu cheiro no meu travesseiro Deixa-se medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Deixa a escova no meu banheiro Deixa o seu cheiro no meu travesseiro Deixa-se medo de amar pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Deixa o seu cheiro no meu travesseiro 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 Obrigado.